Fala galera do Multishow, que delícia estar aqui com vocês nesse verão maravilhoso. Eu tô com ela que é maravilhosa, gata, minha amiga, Rebeca. Amiga, seja bem-vinda. Muito obrigada, amiga. Porque mandaram várias perguntas pra gente. Ai, meu Deus. É, várias perguntas, eles querem a nossa opinião, a nossa vivência e a nossa experiência. Tá bom. Tá bom? Eu vou ler aqui as perguntas e você vai dar a sua opinião. Tá. Então vambora. Bora pra primeira pergunta que é da Gisele. Meninas, o que fazer quando o libido diminui? Depois que tive bebê, a única hora em que eu vejo um homem pelado é trocando a fralda e dando banho no meu filho. Ou seja, amiga, coitada, ela tá sem ninguém, né? É, mas quando a gente tá nesse período, né, pós-parto, os pais têm que entender, né? Os homens, eles têm que entender. Então acho que no tempo da mulher, porque o corpo ainda tá se reconstruindo, né? Tá tudo voltando. A chance de você ficar grávida de novo é alta, então tem que tomar bastante cuidado. Acho que falta de libido é um pouco até normal nesse período, né, amiga? É, é super normal. Eu não sei, eu nunca fiquei grávida. Mas vai ficar, né, amiga? Vamos. Vamos planejar aí. Então você acha que tá de boa? Acho que tá de boa. Vai voltar, amiga. Ô, Gisele, vai voltar já. Fica tranquila, Gisele. É só uma fase. Daqui a pouco você tá aí, ó, feliz da vida. Isso aí, isso aí. Próxima pergunta é da Fabiana. Oi, meninas. Eu preciso de ajuda. Tenho fetiche de transar com um homem vestido de bombeiro, mas não tenho coragem de pedir isso pro meu namorado. Como vocês falariam isso pra ele? Ah, não, bota aí um bombeirão. Ai, eu acho que, tipo, se ela tá com vergonha de chegar pro bof dela e pedir pra ele colocar uma fantasia, eu acho que ela tinha que colocar uma fantasia de bombeira e, tipo, vai ali no banheiro, aí bota a fantasia lá pra ele, aí ele bota. Isso. Aí vai ter que botar, amor, não? Vai ter que botar, já vai estar ali? É isso. É. E ela também já vai pra ele. Uma troca. Ou então ela se veste de uma fantasia que ela queira, ou então uma lingerie. Aí ela pergunta pra ele qual que ele gostaria e ela fala qual ela gostaria. Ó, já criei a fique toda. Vai. Aí ela fica de roupão, já, tipo, eu preparei uma surpresa pra você, mas antes você tem que trocar lá no banheiro, aí já vai estar a roupa lá. Isso aí, isso aí. Pronto. Miga, Fabiana. Então, Fabiana, já sabe, né? Dá o truque. A fique já foi criada aqui pela Rebeca, viu, gente? É isso, amiga. Agora é da Ângela. Meninas, o sexo com meu marido é maravilhoso, mas percebo que ele sempre se esquiva quando peço pra ele colocar a boca na botija. Como fazer com que ele perca esse nojinho que eu acho que ele tem? Nojinho? Que isso, gente? Já tá casada, já? Como que tem nojo, gente? É, nojinho, gente. Ué, será que ele acha que ele não sabe fazer tão bem assim? É, não sei. Eu acho que tem que ter essa conversa, né? Antes do sexo e depois do sexo, pra falar o que você gosta e o que você não gosta. Porque também, o Boffio nunca vai saber, né? Se não expressar, amor, ele não vai adivinhar. Mas fala pra ele, olha, eu gosto disso, disso, disso. Por que você não tá fazendo? Qual é a sua segurança? Né, amiga? Tem que conversar. Eu converso muito com o meu namorado. Fala que eu gosto, que eu não gosto. Ele vai pra direita, vai pra esquerda. É isso. E a última pergunta é a do Cássio. Ele diz assim, conheci um boy incrível na praia e a química entre a gente foi imediata. Papo vai, papo vem. Ele me levou pro apartamento dele e começou a rolar um vucu-vucu. Mas ele era tipo miojo, sabe? Não durou nem três minutos. Ai, gente, ele ficou ansioso. Você tem alguma dica pra lidar com isso? Então, tem pessoas que são ansiosas, entendeu? Na primeira vez. A gente, sei lá, tem pessoas que ficam nervosas e tipo... E já vai. Às vezes, amiga, foi tão bom o vucu-vucu que foi rápido pra mim. Ai, eu acho que já tava no auge. É, já tava tão perto já que quando já... Fora lá. É, vai e faz de novo pra ver, né? É, toma um banho, descansa, conversa e tenta fazer de novo. Vai que dura um pouco mais de três minutos. Gente, é isso. Arrasamos, amiga. Amiga, tô muito conselheira. Filmo de show. A gente arrasa aqui nos nossos conselhos. Amiga, você arrasou. Mandou muito bem. Obrigada, amiga. Beijo, multishow. Beijo. Amiga, beijo. Beijo.